De volta ao nosso Balanço Geral Criciúma, 13h01, 1h01 da tarde, obrigado pela companhia. Já passamos por diversos assuntos e também diversas cidades aqui do extremo sul, da nossa região carbonífera e também da Amurel. Agora você fica com mais informações da nossa região com o Giro de Notícias. Começa hoje a edição de número 73 da Romaria e Festa de Nossa Senhora do Caravaggio. A primeira noite da programação, dedicada às vocações, inicia com procissão marcada para as 6h da tarde, do Seminário de Ocesano até o Santuário de Nova Veneza. As celebrações seguem até o dia 26 de maio. Em Issara, a Casam está realizando obras para a instalação de novas redes de abastecimento no bairro Tereza Cristina. Mais de um quilômetro de rede está sendo instalada, que beneficiará mais de 1.200 moradores nos loteamentos São Marino, São Marcos e São Lucas. As obras estão acontecendo na Avenida Procópio Lima e Rua Joaciteófilo Zeferino ao longo desta sexta-feira. Morro da Fumaça comemora 62 anos do município com a 12ª edição da MagioFest. Nesta quinta-feira, tem baile da terceira idade na praça montada para as celebrações. Às 3h da tarde, tem o corte do bolo comemorativo e às 6h30 iniciam as apresentações culturais e musicais. As festividades encerram na segunda-feira, dia 20, dia do aniversário da cidade. Em Cocal do Sul, uma parceria com o Senai oferece cursos gratuitos em mais uma edição da Escola Móvel. Estão abertas as inscrições para formação nas áreas de manutenção mecânica industrial, programador e operador de máquinas CNC e panificação e confeitaria. Moradores do município podem se inscrever até o dia 28 de maio no CRAS de Cocal do Sul.